Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje vou falar um pouco sobre personagem, né? Eu tô abrindo uma playlist aqui no canal onde eu falo, né? A minha relação com alguns personagens de filmes, séries, né? Então, o que que eu acho, o que que eu não acho. Então, obviamente, né? Como é um vlog, sempre a minha opinião sobre, né? Sempre uma história minha relacionada a um determinado personagem. E eu tava pensando aqui sobre quem abordar, né? Eu já tava matutando já essa pauta, essa playlist pro canal também. E veio à cabeça a Bruxa Galáctica Kilsa, né? Lá do seriado Jasper, interpretada pela Tsuko Takahata, né? Virei o olho aqui pra poder dar uma olhada no nome dela, que tá escrito aqui no notebook na minha frente. Então, a gente vai falar sobre a Bruxa Galáctica Kilsa, né? O que que eu acho dela, o que eu não acho, né? Qual é, né? Dessa personagem assim na minha vida. Então, chega no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe, porque esse vídeo aí vai ser engraçado, beleza? Bom, vamos lá. Cara, obviamente, eu vi a Bruxa Galáctica Kilsa na minha infância, vendo Jasper, sei lá, na década de 80, né? Deve ter 6, 7 anos, por volta de 89, ou início dos anos 90. E, assim, curiosamente, cara, as crianças morriam de medo da Bruxa, né? Porque a Kilsa lá ressuscitou Magaren, né? Recebendo o chamado de Satangos, chega à terra a Bruxa Galáctica Kilsa. A Kilsa perdeu a cabeça na série, né? Tem uma cena que ela aparece segurando a cabeça dela e tal. E eu diria, cara, que a Kilsa foi a minha primeira crush, entendeu? Porque, assim, cara, eu com meus 7 anos de idade, eu achava ela super bonita, eu queria ver a Kilsa ali, entendeu? Era uma coisa assim, meia doida, assim. Então, enquanto a molecada lá tinha medo do Beriberang Katabanda, né? Que no japonês tem uma sonoridade diferente, eu não vou dizer aqui o que tem no japonês, né? Depois pesquisa aqui no YouTube. Cara, eu queria ver a mulher ali, entendeu? Então, tipo assim, realmente, a atriz super bonita tem uma série, a primeira aparição dela na série, né? Ela não tá caracterizada como Kilsa. Cara, a atriz realmente é muito bonita, né? E a personagem usava uma roupa assim, meia que ousada, né? Parece que eu tava dando uma olhada na internet. A princípio, a Kilsa ia ter uma capa, né? Mas eles optaram em não botar a capa da Kilsa. Então, tipo, ela usava lá, tipo, sei lá, tipo um... Cara, acho que é um Colan aquilo, eu não sei, né? Qual o nome daquilo e tal. E, tipo assim, era uma coisa, né? Hoje, olhando assim, lá pra trás, né? Com adulto, né? Com 42 anos, eu falo assim, cara, uma coisa até sensual, sensualizada, assim, né? E, obviamente, como criança, eu não pensava naquela questão, né? Da sensualidade da mulher e tal. Eu achava ela bonita e acabou, né? Então, tipo assim, ao contrário de muitas crianças que morriam de medo da Kilsa, eu queria ver a Kilsa porque achava a Kilsa bonita, né? E, assim, cara, a aparição dela foi curta, né? No seriado, foi bem curta. Acho que foram, sei lá, uns seis episódios, cinco só, né? E parecia que ela aparecia mais vezes. Por quê? Porque a Manchete reprisava os seriados, né? Os capítulos do Jaspion, no caso, né? O Jaspion era transmitido pela Rede Manchete, né? Pra galera aí que não viveu os anos 80. A Rede Manchete não existe mais. Então, eu me lembro que o Jaspion, ele era bastante, como que eu vou dizer, reprisado, né? Na programação. Então, parecia que a Kilsa tava ali, né? Direto. Eu via vários episódios, mas não, parece que foram cinco ou seis só, né? Pelo que eu li na internet. E depois veio a irmã dela, que era uma bruxa também parecida, que era a Kilmaza. Olá, Jaspion. O quê? Você é o Jaspion? Ganha! Irmã de Kilsa? Kilmaza! Na minha opinião, a Kilmaza era a mesma pessoa, né? Não era. Hoje eu sei que não era. Eram parecidas, o figurino parecido e tal, né? E a Kilmaza veio pra vingar a morte da Kilmaza, né? O Jaspion... Cara, o Jaspion... O Jaspion, na boa, o Jaspion, ele era o herói, né? Mas era o Jaspion que matava todo mundo. Então, foi a Kilmaza, foi o Magarin, né? E tantos outros. Aliás, o Magarin também rende um capítulo aqui. Eu achava o Magarin fantástico, né? Cara, eu sempre fui do lado oposto, né? Eu sempre achei os vilões mais legais do que os heróis, né? Mas, assim... É isso, né? Minha opinião sobre a Kilmaza... Cara, era muito gata. Ainda acho muito gata. E eu queria ver Jaspion por causa da Kilmaza. Basicamente por causa disso, né? Quando ela tava aparecendo e tal, né? Não pra ver as maldades que a Kilmaza iria fazer, mas sim por ver o mulherão que a Kilmaza era. Então, é isso então, rapaziada. Aquele abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho